Secretário Léo Prats, quanto tempo, secretário? Que notícia boa essa? Em 24 horas, a Bahia, 484 casos confirmados e uma morte na Bahia. A taxa cai para 46%. Salvador, nenhuma morte, taxa de 41%. O que se deve a isso aí, secretário? Olha, Zé, há múltiplos fatores. Primeiro fator é que nós nunca recomendamos a ausência de cuidados, como, por exemplo, Israel e os Estados Unidos recomendaram a retirada das máscaras. Eu tenho conversado muito com o prefeito, com o governador, nós manteremos a utilização das máscaras. As máscaras ajudam muito na contenção, Zé, não só da questão do coronavírus, mas também de doenças respiratórias tão comuns nesse período do ano. Segundo, há o avanço da vacinação. É claro que a vacinação ajuda. E eu queria aproveitar os seus microfones e a juventude que ouve a Rádio Metrópole e conclamar a juventude a se vacinar. Nós, a partir dos 34 anos, quando se mantinha em termos de 20 a 25 mil pessoas sem se vacinar, era mais ou menos a média, porque alguns ficavam doentes, alguns não podiam ir em determinado, mas essa média, a partir do recréscimo das idades, aumentou para 67.879 pessoas. Então, nós já estamos aqui para disparar mensagens de WhatsApp, falando que a vacinação está aberta. Eu quero lembrar que o problema que o Rio vive hoje, e eu conversava com o secretário Daniel Sorranch, é justamente do que ele chama o buraco de vacina, ou seja, essas pessoas que não se vacinaram, 95% dos internados, são essas pessoas que não se vacinaram. E eu sempre digo que saúde coletiva é todo mundo junto, saúde pública é todo mundo junto, cada um fazendo a sua parte. Então, eu queria conclamar essa juventude, a aberta a sua idade, a ir se vacinar, para se proteger e para proteger a toda Salvador. É um apelo que eu aproveito dos seus microfones para fazer a essa juventude, além de manter os cuidados, a utilização de máscara, distanciamento social, e observar o máximo de pessoas que podem estar reunidas nesse momento em que se presenta as pessoas. Então, nós iremos manter sempre a precaução em defesa da vida, equilibrando aí, claro, Zé, você que é um grande defensor, com a questão da retomada econômica e de salvar os empregos dos pais de família. Pois é. Agora, a que se deve, meu querido Léo Prats, a que se deve essa falta dos jovens tomar a vacina? Qual é o resultado disso? Olha, Zé, veja, na minha visão, você tem uma questão, você tem uns grupos que têm surgido, infelizmente, de oposição às vacinas, não é apenas a uma vacina. Isso é lamentável, isso tem crescido no mundo todo. Em segundo lugar, o coronavírus, num primeiro momento, atacou os idosos, mas eu quero dizer que cada vez mais as variantes têm mudado para atingir pessoas mais jovens. Lembre-se que a nossa preocupação era as pessoas de 30, 59 anos, há poucos dias atrás, e a nossa preocupação volta-se a essas pessoas com menos de 30 anos. Por quê? Porque a tendência natural do vírus é ele mudar para tentar sobreviver, digamos assim, o vírus não é um organismo vivo, mas sobreviver no hospedeiro, que no caso somos nós. Então, a ideia, por isso que nós defendemos a vacinação dos adolescentes de 12 anos, e caso haja segurança, por isso que a gente defende a rápida análise da Coronavac, que eu soube que os estudos são animadores que em crianças dá 96%, que a Anvisa possa liberar rapidamente a vacinação para crianças acima de 3 anos da Coronavac, para que a gente tenha coletivamente o maior número de pessoas imunizadas possível. Pois é, outra pergunta que eu faço, diante desses números aqui, que a gente está vendo, as aulas já estão voltando, a educação já voltando, já começa a flexibilizar de vez ou você teme essa variante que está lá na Europa? Eu tenho uma preocupação com a variante Delta, a variante Delta é também o que está fazendo, não é na Europa, está fazendo um estrago no Rio de Janeiro, eu conversava com o Daniel há pouco, e ele me falava da remobilização de leitos de UTI que ele está tendo que fazer no Rio de Janeiro, e eu conversava com minha amiga Ana Estela, secretária municipal de saúde de Fortaleza, e ela falava que a preocupação deles, o governador Camilo Santana, do Ceará, ele suspendeu a retomada econômica porque foram identificados 13 casos da variante no Ceará, então logicamente como já está de um eixo a outro do país, há uma preocupação, além do que hoje a Folha de São Paulo reconhece o que nós já vínhamos falando há muito tempo, eu conversava com você mais cedo, que é que o norte e o nordeste do país foram prejudicados com o critério de distribuição de vacinas e receberam a menor, então por a gente ter recebido doses a menor, a gente está muito preocupado com essa questão, já que os estados do sul, como o Rio de Janeiro, receberam mais doses e mesmo assim estão tendo problemas com a variante delta, então assim, nós temos nesse momento um cenário epidemiológico muito bom, eu via ontem no Bocão News, desde 2020 a gente não tem um cenário epidemiológico de tanto equilíbrio, isso quer dizer que a pandemia passou? Não, isso é necessário manter os saudades, ter precaução, porque a gente tem vários estudos, inclusive de tempo de duração da imunidade das vacinas, vários debates ainda sendo tratados do ponto de vista científico para proteger melhor a população, então o ideal é se vacinar e manter todos os cuidados, eu tenho essa preocupação com a variante delta, Zé, porém, em termos de regulação, ontem, por exemplo, foi um dia animador, o pessoal da regulação estava super feliz, porque ontem nós terminamos o dia com nenhuma pessoa regular de coronavírus, com esse trabalho com o governo do estado da Bahia e com a CESAB, e hoje também a gente amanheceu sem nenhuma pessoa regular, então assim, Zé, a regulação tem sido praticamente online, o número de pessoas têm se mantido estáveis, a gente tem girado aí em termos de 15 a 17 pessoas em 24 horas de regulação, então nesse momento a pandemia está sob controle, o fator RT está abaixo de 1, mas a pandemia não passou, o Rio de Janeiro é um claro exemplo disso, que nós precisamos ter cuidado, foi o Rio de Janeiro inclusive que me chamou atenção para essa questão que ele, como eu disse, chama-se buracos de vacina, o que é os buracos de vacina, as pessoas que não foram se vacinar e nós estamos iniciando essa semana a busca ativa inclusive de primeira dose, mandando mensagem de WhatsApp, indo com as equipes de saúde da família, tentar buscar essa pessoa para diminuir esses buracos de vacina, porque 70 mil pessoas na nossa cidade, se você pegar e pegarem, contraírem coronavírus, também vai gerar um problema no sistema de saúde, então a gente faz um apelo para que todas essas pessoas se vacinem, a vacina é o caminho e que possibilite aí uma segurança maior ainda para todos nós da cidade de Salvador. Acabo de receber aqui do meu amigo Jaime, vacinação agora no shopping da Bahia, vazio, zero fila. Quinto centro também, Zé, é impressionante, eu vou te mandar as fotos, eu nunca tive um dia de vacinação tão ruim, para mim, em termos de Secretaria de Saúde foi muito bom, porque a gente observou e aí há pouco a gente estava se falando, as cadeiras estão vazias no quinto centro, a previsão do público de hoje, para você ter ideia, de 26, 27 anos, eram de 50 mil pessoas. Diante desse cenário, vamos falar do cenário, porque toda vez que eu entrevistar você, o prefeito, eu tenho que, obviamente, te perguntar, já pode, você deu uma ideia aqui do carnaval indoor. Na verdade, não é indoor, ambiente controlado, vamos dizer assim, até meu amigo, irmão, Fábio Lasgor, me ligou depois de uma entrevista que eu dei a você, falando, nem dólar, é o fechado, eu falei, não, o que eu falo é mais de um ambiente controlado, como por exemplo, um ambiente aberto, num espaço aberto, como nós tivemos, sim. Eu li aqui hoje, meu amigo Marrom, deu essa notícia, que três empresas estariam fazendo carnaval ali no centro de convenções, deixa eu ler aqui para você, se você não soube dessa notícia, e que já estaria fechado, inclusive empresas que eu conheço de credibilidade no mercado. As incertezas no que diz respeito à realização do carnaval de Salvador em 2022 ainda afetam gestores, sabe-se que, porém, que muito provavelmente não haverá uma festa como a dos anos anteriores, por isso, alguns empresários já estão se organizando para viabilizar o evento em novos parâmetros. A IES, Entretenimento e a San Sebastião confirmaram que a quinta e sexta do carnaval vão contar com atrações de peso como Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Aline, Babá do Novo, Banda Eva e Luísa Sonza. Essa festa vai acontecer no centro de convenções na Boca do Rio. Já pode se fechar agora isso, meu querido secretário Léo Prats? Olha, eu prego sempre cautela, porém, eu entendo os empresários que tem que haver um planejamento assim como a prefeitura tem que se planejar. Por exemplo, eu já mandei soltar todas as licitações que nós temos normalmente daqueles módulos de carnaval de saúde para caso seja possível nós estejamos preparados. O que é que eu defendo sempre e por isso que eu defendo o que fala o prefeito Bruno Reis? Nós precisamos ter um planejamento para ter um carnaval se Deus permitir e isso melhorar nós podemos ter um carnaval como foi esse é o nosso sonho é o nosso trabalho diário eu não sei se será possível é muito cedo para falar o segundo é não ser possível a gente a gente pode ter esse cenário também ninguém sabe como é o futuro dessa pandemia e o terceiro é esse aí que é um ambiente vamos dizer como a gente está hoje que seria um ambiente controlado exigindo duas doses da vacina então assim Zé eu concordo no que tange aos empresários aí é que nós precisamos estar preparados né nós precisamos estar prontos preparados claro que o prefeito Bruno Reis e o governador Rui Costa sempre fizeram tudo com toda segurança cautela e cuidado mas eu defendo o que sempre destacou Salvador eu sempre tenho dito que o planejamento da retomada das aulas está pronto há um ano e nós só fomos usar agora então nós precisamos ter o planejamento isso estamos todos de acordo é os camarotes são ambientes controlados eu acho você tem como controlar camarotes você tem agora por exemplo toda essa cautela de grandes empresários tá e também de vossa excelência do governador tudo isso é válido concordo plenamente mas por exemplo eu tenho um vídeo aqui ontem numa casa de eventos em Piripiri espaço de evento em Piripiri deve ter no mínimo mil e quinhentas pessoas um absurdo um absurdo porque os grandes empresários do mercado Paulinho Góes Guto Binho Aldinho Rafa Cal Ney Avila Eduardo Ramos os grandes empresários Tinho Quinho Nery esses que fazem eventos não estão calados ó parados não sei fazer nada mas aí você vai no subúrbio o pau quebrando lá a imagem que eu tenho no subúrbio hoje acabou de passar é estarrecedora meu amigo uma casa de eventos pra mil e oitocentas pessoas todo mundo semáter pagode comendo no centro e aí onde está a prefeitura o que você acha disso? Olha Zé primeiro a gente lamenta a prefeitura não tem como estar em cada canto da cidade é mas eu fecharia essa casa hoje lamento muito eu vou encaminhar inclusive sua denúncia ao secretário João Xavier da SEDU que é quem fiscaliza essa parte dos protocolos eu estou de acordo com você eu acho que um que um empresário não pode ser dono da cidade e como você falou tem que haver critério porque se a regra vale pra Guto como você falou vale pros grandes empresários vale pros pequenos empresários também eu acho que a regra é aplicada pra todos nisso nós estamos de pleno acordo agora Zé eu não acho que nós temos segurança epidemiológica nesse momento nós estamos indo e testando hoje por exemplo veja nós já estamos com 300 pessoas a gente precisa ter cuidado também pra que a gente não comece a liberar as coisas aceleradamente e depois a gente tenha retrocesso então a gente tá com um cenário epidemiológico muito bom tô tranquilizando as pessoas em relação a isso mas isso não quer dizer que no futuro a gente não possa ter o cenário epidemiológico mais duro então é preciso que se vá que vá se liberando você veja o governador já tirou o toque de recolher nós já temos eventos pra 300 pessoas agora eu concordo com você esses descumprimentos de decretos tanto estaduais quanto municipais tem que ser coibidos com rigor e eu defendo mais eu acho que depois de retirado o Alvará ele não pode ser recomposto por um prazo eu acho eu defendo aí mais de um ano pra porque eu acho que uma pessoa dessa não contribui em nada pra nossa sociedade nem pro nosso país em termos de epidemiologia e tá botando vidas em risco depois quem paga a conta somos todos nós porque aí o RT passa de um número de internamentos começa a aumentar a gente ainda faltam cerca de 450 mil pessoas acima de 18 anos pra nós vacinarmos aqui na cidade então a gente ainda não tem uma cobertura vacinal que nós gostaríamos fora que os parâmetros epidemiológicos de vacinação são baseados na segunda dose os epidemiologistas consideram 70% um índice bom de segurança e nós ainda estamos em 35% metade do que nós precisamos em segunda dose então esse é um momento de bastante atenção cautela mas claro que há esperança há uma esperança muito grande eu tenho uma esperança muito grande que com o nosso trabalho a gente possa aí voltar a um novo normal como você colocou meu amigo Marrom colocou esse é o nosso trabalho diário pra que todas as atividades econômicas possam ser retomadas inclusive a de eventos isso será possível só o tempo dirá mas o nosso trabalho de outurno é pra isso é pra salvar a vida das pessoas mas pra salvar os empregos dos pais de família e os artistas são pais de famílias também muita gente se refere só aos grandes artistas Léo, Ivete mas há os pequenos artistas como você defende também que há muito tempo estão prejudicados e que precisam o prefeito tem sido sensível nisso retomar suas atividades agora claro que em primeiro lugar sempre a vida encontro com a futura jornalista de alta responsabilidade tá e vai ser tratado aí um assunto muito importante à noite com a jornalista Vitória Alves de Azevedo vou estar ouvindo ligado nessa entrevista viu se puxou ao pai vai me apertar sem me abraçar um abraço Léo um abraço um abraço oi oi diz que Camille vai tomar hoje a vacina já saiu aqui me abandonou me abandonou me abandonou se picou aqui então vocês de 26 e 27 anos de idade meus amigos meus garotos e meninos tomem a vacina porque se pegar a covid e baixar vai passar 15 dias meu amigo mal mal e não tem idade pra essa doença matar então a notícia que eu tenho agora é uma notícia chata triste que eu fico decepcionado todos os postos vazios e outra não teve antecipação pra segunda dose porque o objetivo não é Léo é focar nessa primeira dose e descer a idade não é isso? Isso a Organização Mundial de Saúde recomendou que aumente se a cobertura vacinal da primeira dose então a gente resolveu aí descer duas idades de vez foi a primeira vez que a gente fez essa tentativa paramos todas as vacinações porque imaginamos um público aí de 50 mil pessoas e infelizmente nós estamos vendo cenas que nós não gostaríamos de ver nos postos de saúde tá bom meu amigo um abraço muito obrigado tchau tchau